Na cozinha mesmo, né, gente? Eles estão fazendo comida. Quem está sendo comida é a Duda. Porque as meninas não gostam do Flaco. O bebê, ele parece ser bem gente boa. Cara, então, Flacão, não sei. Esqueci o reflito. Não de boa estaleta. A gente pode beber com suco, com alguma coisa aqui. Até com água. Pô, falou de comer, deu fome, de verdade. Verônica é linda. Oi, meu amor. Silêncio, Verônica. Vocês querem escutar, né? Eu vou ficar uns 10 segundinhos de silêncio para vocês escutarem. Tá chorando. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo.